Luciano toma posição contra sua mãe. Olha, eu vou contar tudo aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Luciano disse que ele nunca na vida iria apoiar a Graciele sabendo a história de vida dela. Que ele já conhece essa história há muitos anos, desde o tempo que ela entrou na vida de Zezé e como ela entrou. Depois, ela disse que ele nunca concordou também com a mãe e o pai de abrirem as portas para uma amante de Zezé. Que o pai e a mãe sempre foram pessoas que sempre respeitaram a família, sempre ensinaram princípios, bons princípios familiares, de responsabilidade, de obrigações. O pai que foi uma pessoa batalhadora, humilde, mas batalhadora, que queria sempre o melhor pra eles, não é? E ver a mãe dele abrir as portas pra mesma cama que dava a Zezé com o Zilô, entregar pra Zezé com a Graciele. Isso criou nele uma posição, uma coisa que ele nunca aceitou na mãe dele. E se alguém falasse, ele não acreditaria. Depois, o desprezo pelos netos, a mãe dele com os netos, filhos de Zezé, e Zilô vê que papel que minha avó está fazendo. Desvalorizando minha mãe, trocando minha mãe por uma mulher qualquer, não é isso? Minha mãe, uma mulher batalhadora, que sempre esteve ao lado de meu pai, querendo o melhor pra todos nós, e que nós, mesmo criança, relembramos tudo que ela fez. Então, Luciano, até hoje, ele não só cortou a amizade com o próprio irmão, e Graciele não quer ver nem pintada na sua frente. Então, ele tomou uma posição radical com Graciele. Num show, no camarim, ele não entra. Eles têm camarim diferente. E no palco, ele se relaciona numa boa com Zezé. Mas saindo ali, perto de Graciele, não existe amizade. Como a mesma coisa com Igor, né? Agora já é Igor que entrou no samba também. Deixe aí o comentário de vocês. Tchau, 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 tchau.